Vamos, vamos, é o de bom! Vamos, é o de bom! Bem-vindos ao canal Legado da Fiel. Continuando aqui no nosso acervo aqui no Memorial do Parque São Jorge, onde estão a maioria das nossas conquistas, praticamente as nossas conquistas. Tem um andar de cima aqui, não vai dar tempo de nós visitarmos, mas vamos falar alguns dos troféus importantes para nós. Está aqui, ó. Campeonato Brasileiro de 2011. Campeonato Brasileiro de 2015. Campeonato Brasileiro de 2017. Passando novamente para cá. Aqui estão as conquistas nacionais, ok? Campeonato Brasileiro de 2005. Aqui está o Campeonato Brasileiro de 1999. Aqui está o Campeonato Brasileiro de 1998. Aqui temos o campeão brasileiro. O nosso primeiro campeonato brasileiro, pessoal. Ganha contra o São Paulo no Murubim, duas partidas. Duas ganhas por 1 a 0. Esse aqui é o troféu de 1990, é o troféu Lingo. Aqui na sala de troféus do Corinthians. Aqui temos os troféus da Copa do Brasil. O nosso primeiro troféu da Copa do Brasil ganha em 1995, de forma invicta. Ganhando do Grêmio de Porto Alegre dentro do Olímpico, 1 a 0 gol do Marcelinho. Essa segunda ganha contra o Brasiliense em Brasília no empate de 1 a 1, depois de uma vitória aqui no Murubim por 2 a 1. Essa terceira já com o Ronaldo Fenômeno também. Ganha em cima do Esporte Clube Internacional em Porto Alegre. Uma vitória aqui por 2 a 0 e um empate lá por 2 a 2. Aí nós vemos aqui outros troféus também de muita relevância. Aqui ó, Campeonato Paulista de 1995. Esse campeonato é importante. Nós vivimos um incômodo muito grande de ter perdido algumas conquistas para o nosso maior rival, Palmeiras. Tanto em 93 como em 94. Em 95, em Ribeirão Preto, nós ganhamos a prorrogação de 2 a 1 com o gol de Elivelton já, no final do segundo tempo. E que foi a maior festa aqui em São Paulo por tirar essa agonia e por trazer esse belo troféu para o nosso acervo. Aqui estamos, aqui também, no Campeonato Paulista de 1997. Ganho na época, quando veio o nosso patrocinador Excel, ganhamos do São Paulo no Murumbi. Um empate de 1 a 1. Tínhamos ganho a primeira partida por 4 a 0. E depois, um empate de 1 a 1, nós confirmamos a nossa conquista. Aqui está, mais um troféu importante, Campeonato Paulista de 2009, com o Ronaldo Fenômeno, campeão invicto. Vejam vocês, o último campeão invicto em São Paulo era o Palmeiras em 1972. De lá até 2009, ninguém tinha ganho. O Putas quebrou essa hegemonia, sempre Corinthians, né? Ultimamente, é o último campeão invicto do Campeonato Paulista de Futebol. Vindo para cá, temos outro campeonato, um troféu muito lindo, um troféu muito importante aqui. Aqui, ó, campeão Paulista da Série A de 1999. Olha que troféu, né? Compuoso, lindo. Aqui está o escudo dos nossos adversários. E esse troféu foi ganho em cima da Sociedade Esportiva Palmeiras também, num empate de 2 a 2, depois de uma primeira vitória de 3 a 0 do Corinthians. Vindo para cá, temos outros troféus aqui também, lindos e importantes, ó. Por exemplo, esse daqui, troféu Ramon de Carranza. Troféu importante no nosso acervo, ganho na Espanha, na ocasião. É um troféu lindo, troféu de uma confecção, de um valor inestimado, né? É um troféu maravilhoso, também faz parte do nosso acervo. E um troféu, pessoal, que eu assisti quando tinha... Assisti, não. Eu ouvi pela rádio Bandeirantes, o Enio Rodrigues transmitindo o jogo diretamente de Málaga. Agora, esse troféu aqui, ó, a Costa do Sol, ganhei em 1969. Um jogo interessante, o jogo terminou, estava 1 a 1, empatado 1 a 1. Teve uma primeira prorrogação 0 a 0 e uma na segunda prorrogação, Benê, fez o gol da vitória contra o Barcelona. O mesmo Barcelona de Messi, o mesmo Barcelona de Neymar, tantos jogadores importantes. Está aqui, ó, troféu maravilhoso do nosso Corinthians. Esse troféu é lindo demais. É, talvez, uma das maiores glórias que eu considero dentro do nosso acervo aqui. É, temos aqui, ó, campeão do torneio Feira de Hidalgo. Olha aqui, que bacana. Ganhou lá no México. Está aqui, ó, 1981. Em 1969, ganhamos esse troféu aqui, ó. Troféu Apolo 5, ganho em Nova York. Também, Rivelino participou desse troféu. 1985, campeão da Copa das Nações, Copa Internacional em Los Angeles. Outro troféu importante também. Quer dizer, olha isso, nós temos um acervo aqui maravilhoso. Esses são os troféus da Taça São Paulo de Futebol Júnior. O Corinthians sempre revela grandes jogadores, mas também conquista os seus troféus. Aqui são todos eles, ó, a maior parte deles, né? Já que o Corinthians tem 10 títulos desse aqui em ganhos também. O troféu Copa dos Campeões, Corinthians 1 Independiente, ó. Independiente da Argentina, hein? Ganhar de time argentino não é fácil. Vitória de 1 a 0. No Yami Souza Internacional, 1986. Um outro troféu aqui, que esse eu não conheço, mas vamos lá. Ah, esse foi ganho também. Jogou Santos Futebol Clube e Grasop da Suíça. Nós somos campeões também dentro da Vila Belmiro, ganhando do Santos. Essa aqui é, né? É uma das que veio também da Copa Libertadores da América de 2012. Ganha por nós aqui, ó. E aqui tá o Campeonato Paulista. É, o Campeonato Paulista ganhou em 2013. É tanto título paulista que a gente acaba esquecendo. Esse título foi ganho em cima do Santos, dentro da Vila Belmiro, pessoal. Tá aqui, ó. Mais um título paulista pra nós. Dos 30 paulistas que nós temos. Novamente aqui o título de 1979. O de 77 nós conquistamos em cima da Ponte Preta, que é o troféu que tá ali atrás. E esse aqui foi ganho em 1979, já com a participação do Sócrates, participação de Palinha. Peter veio nessa época também, já com o Corinthians modificado um pouquinho. Veio o Caça-Fapas do Internacional de Porto Alegre. Veio o Alfinete pra jogar na lateral de... Aliás, a Maria jogava na lateral direita e depois veio o Alfinete, que é o time que é da democracia corintiana. Então tá aqui mais um belo troféu. Mais um belo troféu do nosso acervo. Realmente são relíquias que não tem como você... Não dá nem pra falar sobre todos, porque é um número muito grande e expressivo de troféus. Mas o Corinthians é isso aí. É conquistas, é glórias. Tem mais outros troféus aqui também, ó. Muito importantes. Tá vendo, ó. Bicampeonato paulista, 82, 83, ganho em cima do São Paulo. As duas partidas dentro do Murumbi também, foi importante. Porque o time do São Paulo era superior ao nosso, mas já era o nosso time da democracia corintiana. Que ficou aqui de 81 até 1984. Quando então a diretoria perde a eleição pra Roberto Páscoa e a democracia acaba por aí tendo seu final. Mas foi marcante. Tão marcante que já faz parte de episódios e de documentários da modificação naquela época da política que o futebol trouxe, não só pra dentro do campo, mas pra discussões fora do campo também. Olha quanto é um troféu importante, quanto é um troféu realmente de uma relevância múltipla pro Corinthians, né? Como é lindo isso aqui. É muita coisa, é muita glória, é muita... É muita coisa bonita. Olha que troféu lindo esse aqui. O Campo era Portaglia. Ganha em cima do Palestra de Itália em 1922. Ganhar sempre do Palestra de Itália é muito importante, tá? Então tá aqui, ó. Mais uma conquista nossa. Tem outros troféus aqui também. De época de amador. Também época já como time profissional. Como time profissional só a partir de 1937. Então tem muitos troféus aqui. Muita coisa importante. Muita coisa simbólica pra nós, né? Pra aquele que é corintiano e que gosta do Corinthians, realmente isso aqui é um oxigênio. Isso aqui é uma viagem no tempo. É um túnel do tempo que mostra nossas conquistas. Mostra os nossos grandes momentos. Que também surgiram através de muita dificuldade pra chegar nesse estágio. Conquistas realmente que foram suor e sangue, mas que tem realmente muita representatividade dentro do coração do Alvinegro. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nós mostramos uma parte aqui do nosso acervo que é muito grande. Não dá pra mostrar tudo. Vocês possam realmente se inscreverem, clicarem, fazerem seus comentários, compartilharem com seus amigos. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!